Como que você escolhe? Você já falou duas vezes isso, né? Mesmo que você tenha 5 mil, escolhe alguns. Como você escolhe e como que você determina seu preço de black? Quantidade de desconto que você vai dar e tudo mais? Ou como que um pequeno faria isso, que eu acho que é o que tem mais dificuldade nesse momento, né? Alguém que está chegando para a primeira black e tudo mais. Boa. Fla, um ponto que a gente acabou até de passar por isso com os aulas do Performance, que foi a aula passada que eu falei sobre escolha de produto. Eu costumo selecionar primeiro todas as curvas as dos canais que eu vendo, porque ali eu tenho uma chance menor de errar. Se sobrar um estoque da black, eu falo, opa, peraí, tipo, sobrou, mas eu vendo ele normalmente. Então, quem está com medo, quem está chegando agora, se você performa bem em um ou dois produtos, foca nesse um ou dois produtos, porque você sabe. O que é isso, né? Alê, se eu vendo 50 por mês e eu estou planejando vender 75 na Black Friday desse produto, então vender 50% a mais e eu comprar 100, eu sei que no máximo eu tenho estoque para mais um mês. Então, eu não errei tanto. Então, eu sempre começo por isso, separo os produtos que são de curva A e depois a gente vem medindo os impactos desse produto. Se ele me gera um impacto em expedição, se ele é um produto que me gera um impacto em saque, porque a gente tem os produtos que geram problema, embora às vezes gere lucro, ele acaba sendo o produto um pouquinho problema e aí eu não posso acelerar ele numa black. Ele é um produto bom para vender normalmente, mas não é um produto bom para black. Ah, eu não consigo expedir em 24 horas esse produto. Então, ele é um produto que pode me causar um problema se eu tiver um aumento de venda muito grande nele, naquele item especificamente, e aí talvez ele não seja um produto de black. Por quê? Eu tiro ali, vai, 50 produtos que a gente mais vende numa galo. Desses 50, eu vou pondo sim e não nos produtos. Esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse sim, esse não. A nossa lista diminui lá para 10 produtos, que é o que eu vou ter que comprar efetivamente e é o que eu vou focar na minha energia demais. Mas esses caras são os caras que eu consegui medir e aí você sai com uma... Porque não quer dizer que o item que eu mais vendo vai ser a minha black. Porque pode ser, como eu falei, né? Imagina uma pessoa que vende cristal. Aí ele fala, nossa, eu consigo fazer 50 pedidas de cristal por mês. Se ele tiver um item de plástico, que ele vende bem, é melhor na Black Friday ir o item de plástico, que ele vai enfiar num saco rápido e vai puxar. Porque a gente já chegou a fazer black, que era quando era o nosso objetivo dobrar, triplicar. A gente já chegou a fazer 200 mil em venda em 3 dias. Então, o negócio, tipo, um negócio extrema... Na época, a gente fazia 250 mil no mês. Então, quando você puxa isso em 3 dias, é um negócio que a gente ficou maluco. E se não tiver... Resumindo, Alê, só pra pessoa entender, você fez em 3 dias o que você faz num mês. Exatamente. Então, a gente fez em 3 dias o que a gente faz num mês. Hoje o número já é maior, então não assusta tanto. Mas na época, foi um negócio que, assim, foi exatamente o que eu te falei. A gente tinha o horário que a pessoa ficava faturando, tinha o horário que todo mundo ia pra expedição. Quem não sabia mexer com pistola de fita, ficava descolando etiqueta e colando etiqueta no pacote. A gente foi achando função pra todo mundo dentro dos setores. Porque todo mundo tem que botar a mão na massa. Compramos pizza, McDonald's, fizemos toda a festa. Essa é a parte mais legal do plantão da Black. Todo mundo junto ali, mas isso foi legal. Porque mesmo assim, a gente já sabia, por exemplo, que o Lucas era o cara que ficava no telefone ali. Então, ele estaria ali atualizando os canais o tempo todo pra ver se caiu uma dúvida, pra ver se precisava segurar um pedido. Às vezes a pessoa comprou errado e eu, tipo, ó, segura esse aqui e tal. Ele era o cara, tinha uma pessoa no computador. Independente do pau tá quebrando lá dentro e a gente correndo, tinha alguma pessoa olhando praquilo, tipo, ó, caiu o pedido, fatura de novo. Fazendo sim. Deixa eu traduzir, gente, pra vocês. O pau tá quebrando quer dizer que tá lá, né? Porque isso que o Ale tá falando, eu me coloco, parece que eu tô revivendo um plantão de Black, né? É um preço que não subiu correto, é um desconto que tá, é o Marketplace ligando, é vendas caindo ou não caindo. Então, é isso que ele chama aí, né? Dessa luta de Black, né? Essa correia, é isso aí. É uma coisa boa. Queria dar uma dica aqui, você falou em curva A, é muito, assim, a gente não consegue explicar no webinar o que é, mas se vocês entrarem lá no YouTube do Marketplace, Magalu Marketplace dentro do YouTube, busquem lá uma palestra do Marcel e ele fez pra gente de curva A e B, é sensacional. É do Marcel, o título é esse, lá dentro, na semana comercial. Tá dentro do nosso YouTube, é facinho de você resgatar. E aí vocês vão entender o que o Ale falou de forma bem legal. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri